O Papai Noel agora tá aqui ó, na Rua Graciosa, número 420 no bairro Guanabara, afinal de contas Papai Noel agora tá na JJ Multimarcas, que tem as melhores ofertas, bom dia Júnior Bom dia Papai Noel, exatamente, preparei quatro ofertas nesse domingo pra você aproveitar o Natal de passar com um carro novo na sua garagem, vem e aproveite Muito bem, então confere com o Papai Noel a primeira super oferta Papai Noel tem pra você aqui, no JJ Multimarcas, este Sherry QQ 1.1, ele é completo o ano 2012 por R$ 13.900, apenas R$ 13.900 Agora, olha só a segunda oferta, Renault Clio 1.0, ele é completo, o ano 2011 tá impecável, de R$ 19.900 por R$ 17.900, eu disse Apenas R$ 17.900, agora olha só esta Ford Ranger, é uma 4x4 a diesel, o ano é 2015, tabela FIP, R$ 112.000, R$ 112.000 é tabela Aqui no JJ Multimarcas, só R$ 95.900, eu disse, apenas R$ 95.900 Então manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora neste domingo com a equipe de vendas do JJ Multimarcas Agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você esta Figa de Fremont, é uma 7 lugares completa 2014 por R$ 56.900 Apenas R$ 56.900, os preços aqui caíram, assim como esta neve que está caindo agora aqui, aqui vale a pena trocar de carro, Júnior Com certeza, e na compra do seu carro você escolhe ou tanque cheio ou transferência Muito bem, então não perde tempo, vem para cá, vem para JJ Multimarcas, porque aqui tem as melhores ofertas esperando por você